O avião, um bimotor modelo Seneca 3, é destinado ao resgate e transporte de pacientes em estado grave por longas distâncias. O porte da aeronave permite que faça pouso e decolagem em pistas estreitas e de chão. O avião já está em atividade desde o mês de janeiro. Nós tivemos um caso recente do garotinho Renatinho, lá de Anápolis, que teve uma comoção muito grande, que nós fomos buscá-lo em Curitiba. Então foi um voo muito longo, um voo de aproximadamente 10 horas, 5 horas para ir, mas 5 horas para voltar. E isso realmente nos trouxe ali toda uma comoção, não só a nossa equipe, como a equipe médica, porque na verdade foi a primeira ocorrência desse avião depois de instalado o resgate aeromédico nele. Para poder fazer o resgate de pacientes, de vítimas, a aeronave precisou de algumas adaptações. A princípio, ela tem a capacidade para transportar até 6 pessoas. Nesse caso, foi retirado aqui então um dos bancos para colocar a maca, onde vem o paciente. Aqui funciona uma mini-UTI. Aqui onde eu estou, é onde fica sentado o médico, aqui na frente, enfermeiro, e lá piloto e copiloto. O atendimento médico é feito em parceria entre o Corpo de Bombeiros e o SAMU. As equipes ficam de plantão no hangar do estado, até serem chamadas para as ocorrências. O doutor Alex já participou de vários resgates e fala da importância dos equipamentos de UTI. A gente tem ali um respirador portátil, a gente tem ali um cardioversor com monitor cardíaco, e aí a gente consegue fazer o transporte de pacientes de longas distâncias para um melhor aporte hospitalar. Nossa equipe embarcou no avião. Fizemos um rápido sobrevoo pela capital. Entre as vantagens de poder contar agora também com um avião equipado com uma UTI, é que a aeronave tem uma autonomia de voo muito maior, alcança velocidades maiores também, e proporciona então que essas equipes de resgate cheguem a localidades mais distantes do estado, nos quatro cantos de Goiás. Por exemplo, sem precisar abastecer, o avião pode atingir um raio de 600 quilômetros de ida, mais 600 de volta, e então buscar pacientes em locais onde o helicóptero antes teria mais dificuldades. Com o reforço do avião no atendimento, o helicóptero do Corpo de Bombeiros vai poder dedicar mais tempo às ocorrências de maior urgência, como o resgate imediato de vítimas em acidentes. O helicóptero, a vantagem dele é que a gente consegue pousar em qualquer local, e principalmente em rodovias, dentro da própria cidade, para atuar no apoio às equipes terrestres. Agora já estou devidamente equipada para poder então subir no helicóptero, e a gente vai acompanhar uma das equipes que faz resgate então com o helicóptero do Corpo de Bombeiros. Aqui a gente tem o doutor Alex, que já conversou com a gente, nós temos aqui, o senhor é... Sargento Cardoso. Tenente Diogo, co-piloto da aeronave. O piloto da aeronave já está habituado então a esses voos, a essa saída? Adquirindo experiência com o nosso comandante, né? Coronel Alberto. Ok, então vamos lá. Agora doutor Alex, onde que o senhor costuma ir dentro do helicóptero? Então a gente sobe aqui, a gente geralmente fica ali, ao lado da cabeça do paciente, né? A enfermeira fica ao lado ali do corpo, e o tripulante operacional fica aqui mais à direita. Então nada é escolhido por acaso, né? Não, tudo é posição correta para atendimento, né? Ok, vamos lá então. O helicóptero do Corpo de Bombeiros, ele está em operação desde 2011, né? E esse trabalho de resgate, ele é feito em parceria entre o Corpo de Bombeiros e o SAMU. E de lá para cá já foram mais de 1.200 resgates, mais de 1.200 vivas salvas ao longo desses anos. E agora a gente está indo a caminho do Hospital de Urgências de Goiânia, que costuma ser a referência, né? O principal destino dessas vítimas que são socorridas. E agora a gente está indo a caminho do Hospital de Urgências de Goiânia.